Já pensou essa cena? Jesus aparece aí na sua frente, agora, e perguntar assim pra você O que andam dizendo aí? O que falam de mim por aí? Quem eu sou pra essas pessoas? Aí a gente pode responder, ah, dizem que você foi um grande homem, muito importante Você foi um profeta, olha, fez até milagres, realmente foi muito importante Mas aí Jesus olha pra mim, nos meus olhos, olha pra você, nos seus olhos E pergunta de forma individual E pra você? Quem eu sou? Quem eu sou pra você? Essa resposta precisa de uma fé muito grande E olhando nos olhos de Jesus, e a gente se encontra com ele através da palavra dele Através da Santíssima Eucaristia, na Santa Missa A gente fica cara a cara com ele E ali a gente pode responder O Senhor é o meu Senhor, o Senhor da minha vida O Senhor é o Senhor da minha família, do meu trabalho O Senhor é o Redentor da minha vida O Senhor que me resgata O Senhor que me tira da lama O Senhor que me tira, muitas vezes, de estar afundando no mar agitado da vida É o Senhor quem me salva Por isso, meu irmão, responda isso hoje, olhando nos olhos de Jesus Através da palavra de Deus Através da Eucaristia Mas não deixe de responder Quem é Jesus pra você O Senhor é o Senhor que me tira da vida